É né? Eu bora. Bora? Tá. Tá logo. Tá. Bota. Não, bota. Bota. Hoje, hoje, a... Eu tenho em casa hoje, hoje. Hoje. É. A gente foi caminhar. Ele bota. Ele bota. A gente foi caminhar, mas tava muito feio. Eu quero. Olha quem tá aqui, ó. Gente, olha que tamanho dessa criança. Ele lava. Ele lava. Ele lava a Cláudia. Cláudia? É, mãezinha. Cláudia. Eu bota. Eu boto. Oi, meu amor. É o Teuzinho. É o Teuzinho. É, ele cresceu. Tá com oito anos. Oito anos? Viz Maria? É, Viz Maria. Como ele cresceu, né? É o Ara. É o Ara, mamãe. A gente tava assistindo aqui, gente, a oração de São Francisco. Eu disse pra ele. Ô, Lura. Lurada. Ela tá cantando, gente. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Né, mãe? É, eu preciso estar tudo. Papai e mamãe. É o papai e mamãe, ele vai levar uma seca de bada, de bola. Ela não quis ficar ali embaixo. Tá muito frio, muito frio. Gente, uma pessoa aqui comentou que eu devia levar minha mãe pra shopping, pra praia, como avó da pomba. É todo dia, não é? A avó da pomba, apesar de ser mais velha, a mamãe, ela tá numa fase mais avançada, gente. A mamãe não aguenta aglomerações, multidões, pessoas desconhecidas. Ela não aguenta, ela fica muito agitada e não vale a pena. Pra quê, né? A gente procura trazer conforto pra ela. As caminhadas que ela faz aqui embaixo são benefícios pra ela, porque ela exercita o corpo, respira o ar livre, né, mãezinha? É o mundo. Dar tchauzinho pras pessoas de longe. É o mesmo. Né? É o mesmo. É. Eu? Mas se chegar perto, ela bota pra correr. Ela não gosta nem dos cachorros que chegam perto. Então, a gente tem que saber, né, saber o momento de parar. Quem segue a gente aqui, já viu o vídeo dela na piscina, na praia, no shopping, passeando, tudo quanto é lugar. Mas agora não dá mais. E tá tudo bem. A gente faz o que dá. Ó o Telzinho querendo aparecer no vídeo. Vem cá, meu filho. Ele trazia aqui o Edson. O Edson, viu? Ele disse, mamãe, eu quero meu irmão. Eu quero meu irmão. Foi o meu irmão. Fala do seu canal, fala. É o meu irmão. Oi, gente. Oi. Oi, irmão. Oi, irmão. Oi, irmão. O que foi, babá? Será que não sabe? Eu tenho um canal no YouTube. Eu tô ficando com a falta. E vocês podem se inscrever lá? Não. Eu tô quase com cem inscritos. É, fala pra eles que é de games. Gente, pra quem tem um filho que gosta de game, peçam pra eles se inscreverem no meu canal, porque eu posto vídeos de games. É. Qual o nome do seu canal? Fala. Jogas do Tel. Por favor. Jogas do Tel. Por favor, se inscrevam. Eu tô quase batendo cem inscritos. É. Jogas do Tel, Tel com TH, né, filho? É. E Noé tem um acento. E Noé tem acento, tá, gente? Pronto, já falou do canal dele. Francisquin, ele ama games e ama YouTube. Ele quer ser YouTuber. Né, mãezinha? Coisa linda. Caminhou. É dele, não é? É, caminhou. Você ficou com frio? Foi, mãezinha. Tá de casaquinho, né? Mas tá com frio, tá frio lá embaixo. Né, mamãe? Então tá. Então vamos dar boa noite, bom domingo pras pessoas. Vamos? É. Faz assim, ó. Manda um beijo. Ih, tirou o óculos. É o batucão. Dá o óculos aqui, dá. Dá o óculos, tá? Dá. Ui? Deixa ela. Não esfrega assim. Dá espaço. Dá espaço. É? Pronto, ó. Botou sozinha. Pronto. Acabou. 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 Isso. Então tá bom. Então, bom domingo pra todo mundo, né? Uxi, que soninho, meu Deus. Uxi, que soninho, meu Deus.